Manhã do dia 10 de janeiro de 2018, o Blog Vitrino do Oeste está aqui na Praça de Eventos, onde está tudo praticamente montado, sendo concluído aqui para a abertura da festa de São Sebastião. Nós vemos o secretário de obras do município, Miguel Araruna, toda a equipe da Prefeitura Municipal, e o vice-prefeito, Paulo Brasil. Paulo, grande entusiasta da festa de São Sebastião, tudo pronto para a festa, Paulo? Quase tudo pronto, né? Estamos aqui terminando a ornamentação, a equipe de ornamentação está acertando os últimos detalhes, mas, assim, fica você que está 80%, 90% já está pronto, né? Palco, estrutura do som chegando agora, parte estrutural da festa, praticamente aqui na praça está faltando só essa ornamentação ser levantada, como você está vendo aqui. Acredito que cerca de meio-dia, uma hora da tarde, a praça está pronta para o evento. Ali na entrada, se você quiser filmar aqui, a entrada que está ali no lado esquerdo aqui, ela está colocando o grid, ela vai ter um painel de LED, que é uma entrada, aqui dá para ver que atrás do estrelho tem outra entrada e uma terceira entrada. Então, você fica tranquilo para vir participar, que tem a entrada, vai todo mundo participar alegremente, festivamente, francileno, desse evento. Você é sempre empolgado, você dizia que é a sua paixão a festa de São Sebastião. Com certeza, né? Eu cheguei aqui há 25 anos atrás, já no período da festa de São Sebastião, e daí a gente deu a nossa contribuição na paróquia, graças a Deus a festa tem crescido muito, e hoje estou aqui participando também da organização, da parte social da festa. Como todos podem já observar, nós vamos ter uma grande festa de São Sebastião nesse ano de 2018. Obrigado ao vice-prefeito Paulo Brasil, falando aí com empolgação da mega estrutura que está sendo montada aqui na praça de eventos. Hoje à noite, 11 da noite, tem aviões do forró, tem sá rodada, depois tem aviões do forró. Venha para Caraúbas participar da festa de São Sebastião 2018.